Sejam muito bem vindos ao nosso canal Santos Oliveira Construções, eu sou o engenheiro especialista Dinho Oliveira Estamos entregando mais uma piscina aqui em Uberaba, Minas Gerais Essa piscina tem 15 metros de comprimento por 5 de largura e tem 3 profundidades Então fique até o final do vídeo para você ver a construção Desde a fundação até ela do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo Lembrando que construímos piscinas aqui em Uberaba e região E para o resto do Brasil damos assessoria Então se você quer construir a sua piscina é só chamar a gente aqui no nosso Instagram Que o link está na descrição do vídeo Eu queria agradecer imensamente aos proprietários dessa piscina top, Herbert Giovanna Que deixou a gente filmar toda a construção da piscina E a todos os colaboradores da obra, principalmente ao Edilson e ao meu pai o Ronaldo Galera, fiquem aí com o vídeo da construção da piscina Mas antes se inscreva em nosso canal, a sua inscrição é muito importante para nós E também siga a gente no Instagram E também entre no nosso grupo no Telegram para a gente bater um papo legal Os links estão na descrição do vídeo Então veja aí agora a construção da piscina Um abraço, fui! Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.